Snips são marcadores bialélicos. Por que, Nath, bialélicos? Se tem quatro possibilidades de base. Quando a gente faz a filtragem, geralmente as pessoas não utilizam quando tem uma variação de três ou quatro bases. Essa variação é eliminada. Então, só tem duas possibilidades para os snips, porque seriam análises muito complexas. Então, algumas vezes, os snips, a gente perde um pouco da diversidade genética a ser estudada por causa disso, porque a gente descarta indivíduos ou os locos que acabam não sendo bialélicos, tá bom?